Um corpo com pouca gordura e muitos músculos, uns muito aparentes, outros mais discretos, mas é o sonho de praticamente todo mundo. Por isso, várias pessoas não medem os riscos para alcançar o objetivo de forma rápida. É quando a saúde fica de lado, diante do uso indiscriminado dos hormônios, sem procedência e sem recomendação médica. O grande problema é que as pessoas usam por conta própria. Não só a parte hormonal, como qualquer medicação que é utilizada por conta própria sem nenhuma indicação, os riscos são enormes, tanto como as doenças hepáticas, pancreáticas, doenças cardiovasculares. Isso gera grandes prejuízos para o paciente a médio e a longo prazo. A prescrição de hormônios sintéticos, popularmente conhecidos como anabolizantes, está suspensa pelo Conselho Federal de Medicina desde a segunda semana de abril para aquelas pessoas que querem melhorias estéticas ou então no desempenho esportivo. Paralelo a isso, aqui em Goiás existe uma lei que proíbe a venda dessas substâncias para profissionais de educação física, que há tempos são fiscalizados. Essa é uma infração iminentemente ética, prevista no Código de Ética, então ele vai ser julgado por essa comissão, podendo ter o seu registro suspenso, cancelado ou baixado de ex-ofício, não podendo mais exercer a profissão do profissional de educação física. Este nutrólogo destaca que o assunto hormônio sintético ou até mesmo bioidênticos é muito polêmico, principalmente aqueles que são injetáveis ou também os implantes através de chips para fins estéticos. Mas ele afirma que quando se trata de um paciente com deficiência e depois de uma análise profunda de diversos tipos de exames, na quantidade ideal, trazem resultados promissores. Os hormônios podem nos ajudar, por exemplo, se você pegar esses pacientes mais idosos que têm caquexia, o maior risco de queda que acaba levando à morte, o uso hormonal é muito indicado, o que nós chamamos de sarcopenia. As pessoas que têm questões, problemas hormonais realmente, para poder fazer essa avaliação, tem também essa indicação. Então isso tem que ser avaliado de forma muito individual, não apenas para fins estéticos. Nós não devemos tratar para fins estéticos, nós devemos tratar no contexto geral de saúde do paciente e pensando no resultado a longo prazo. Para o Conselho Regional de Educação Física, os hormônios para melhora do físico em pessoas saudáveis devem ser substituídos por exercícios adequados e a alimentação equilibrada. A boa orientação faz a diferença. Estudos científicos vão aprovar que o método de treino que você utiliza é mais eficiente e aliado a múltiplos métodos de treino. Então o uso de substâncias dessa origem não se faz necessário para você obter um estilo de vida saudável. Obrigado. Obrigado.